É, tô vendo os passos Aí, do seu lado aí, ó Falei do seu lado, Zé É, rapaziada, vou abrir aqui, ó Deixa eu hackear as cameras deles A câmera deles Pronto, acho que a câmera é nossa É, rapaziada, vou abrir aqui, ó Ei, me segou, caralho Ei, me segou, caralho Ai, geral, lá dentro, mano Morre carregando Atividade inimiga, elimine a ameaça Tem um aqui no canto Ah, você vai bater, vai bater Vem lá, do carro, mano Cê é louco, destruí, fi DJ foi morto Agora Aí, DJ Mamoru Jogamos bem Aí, ó, do Kaev e Kimera DJ Almão